Pim Pong Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns, meu amigo Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns, meu amigo Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns, meu amigo Parabéns pra você Parabéns! Parabéns! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube!